Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Out.Bank, OutBank, conta digital, cartão Visa, Contacle, sem anuidade, de graça chega para você na sua casa, basta abrir a conta, pedir o cartão, chega totalmente grátis com cartão virtual é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda, aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda então muito obrigado Leandro, para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo, ajuda muito ele na divulgação, então muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais gente, você conhece a conta digital OutBank? Não? Aqui no vídeo na playlist temos vários vídeos do OutBank foi eu que junto aí a OutBank trouxe essa informação desse cartão para vocês lá atrás somos pioneiros junto ao OutBank, onde já há algum tempo, há anos, que nós temos a conta digital OutBank e aí eu mostro para vocês diretamente como é a conta digital do OutBank, o que você pode fazer nessa conta que é totalmente grátis e é uma conta que tem por trás aí o Banco Votorantim, a BV Financeira, o Banco BV SA onde você abre uma conta inteiramente grátis, sem tarifa alguma, exatamente isso, não tem anuidade do cartão, não tem anuidade da mensalidade da conta e a conta tem essa interface conforme eu estou mostrando na tela do vídeo de cara quando você é aprovado, vai abrir para você aí os documentos checados direitinho você vai ter aí seu nome, OutBank, o saldo na conta vai aparecer aí caso você tenha o Banco é 655, Banco Votorantim, SEA, Agência 11111 e Conta é o número da sua conta corrente, tá certo? e na opção do extrato, você tem a opção aí de ver os extratos, a sua movimentação que você faz além de poder baixar via PDF, tá certo? OutBank Saúde+, é como se fosse um plano de saúde teoricamente, no entanto não é é uma possibilidade de você ter aí uma assistência de saúde, né? onde você vai ligar, agendar, marcar, na qual você terá um valor bem reduzido do valor que você pagaria normal você iria em um consultório, por exemplo, pagaria por exemplo 200 reais a consulta aqui é mais barato, tá? então você tem aí descontos em farmácias também, junto ao OutBank Saúde+, caso você queira você tem aqui as possibilidades de usar o OutBank Saúde+, quem tá por trás disso é o Dr. Consulta, né? Dr. Consulta é uma assistência que temos aqui em São Paulo ele atinge aí várias regiões de São Paulo, né? e realmente muito bem atendido pelo Dr. Consulta, muito bem mesmo você vai nas agências Dr. Consulta, tá super lotado você vê que o pessoal realmente adquiriu só pra que você saiba, no OutBank Saúde+, 40 reais uma consulta geralmente e caso contrário, é até 120 reais uma consulta dependendo de como você vai ser atendido aí nesses outros planos, né? você tem como contratar aqui pelo próprio aplicativo e especialidades como cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, ginecologia, geriatria, gastroenterologia e entre outros mais que eles têm aqui, tá certo? em especialidades se você quiser contratar, basta preencher os dados sexo, né? feminino, masculino o seu e-mail e você vai pagar 15 reais por uma vida caso queira adicionar crianças ou adolescentes até 18 anos vai pagar mais 11 reais, tá certo? então o custo não é alto 15 reais por mês, se for pra uma pessoa só e se quiser por crianças ou adolescentes até 18 anos paga mais 11 reais e se você for fazer uma consulta, quarentinha, né? se não, pode chegar até 120 reais dependendo da consulta que você vai fazer em outros lugares, né? então tá aí pra vocês sobre o Auto Saúde Mais caso queira também, né? e aí você tendo o Auto Saúde Mais você tem ainda 2 saques grátis por mês e 15 boletos grátis por mês também fazendo este plano, tá certo? clicando em seus cartões você tem a possibilidade de ver o cartão de débito que é esse cartão aqui, impresso e o cartão virtual você pode escolher aí ver o cartão virtual usar, fazer compras online ou até mesmo o cartão físico lembrando que o cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação Visa, tá certo? um cartão que chega na sua casa totalmente grátis sacar dinheiro você pode sacar o dinheiro nos caixas 24 horas é 6,90 o saque e enviar dinheiro pra outra conta da sua titularidade, tá certo? também você pode fazer aqui junto ao aplicativo do OutBank mas, no entanto com o Pix, né? que eles tem o Pix agora você faz isso de forma gratuita então, muito top também ok? depositar dinheiro você pode fazer isso via caixa, via boleto você pode depositar via boleto um grátis por mês transferência via TED e DOC e boletos emitidos você pode consultar aqui também lembrando que você pode também fazer pagamentos recargas enviar dinheiro via Pix enviar dinheiro pagar contas recarga de celular pagar via QR Code e lembrando que TED pode ser cobrado R$6,95 então, antes de fazer um TED faça um Pix, né? o Pix é de graça não paga nada então, vale a pena fazer um Pix aí, tá certo? e, logicamente se você usar o cartão de R$250,00 ou mais você vai ter o TED grátis ok? Pix é de graça conforme estou mostrando na tela do vídeo você pode fazer o Pix cadastrar sua chave CPF, telefone, e-mail a sua chave aleatória ou o CNPJ totalmente grátis na conta do OutBank também também receber pagamentos da minha lista de contatos usando o QR Code também que você põe no menu principal tem ajuda convidar amigos termos de uso política e política de comissões caso vocês queiram abrir a conta tem o link aqui do canal para você abrir a sua conta junto ao OutBank você não vai pagar nada conforme eu expliquei para vocês e é uma conta totalmente grátis que não consulta o SPC então você não vai passar por consulta não vai baixar seu score por isso o dinheiro parado na conta do OutBank rende 100% do CDI também então o seu dinheirinho está garantido rendendo aí na conta do OutBank tá ok? o cartão de crédito por enquanto não tem logo mais acreditamos que o OutBank vai lançar aí o seu cartão de crédito como também empréstimo pessoal deve ser lançado nessa conta também no entanto com o cartão de crédito e empréstimo pessoal sim aí o seu score pode baixar se você solicitar o cartão de crédito e se solicitar empréstimo pessoal somente da forma que eu estou falando aqui não tem interferência com o seu score tampouco com o SPC porque não existe risco de crédito nesse aplicativo nessa conta digital OutBank tá ok? pessoal caso vocês queiram abrir a conta o link é esse daqui pra vocês abrirem e solicitar o cartão totalmente grátis aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Gráfica 24 horas um grande abraço Eder Bissoni um grande abraço Jax Araújo um grande abraço Fernanda Lima um grande abraço Edberto Moura um grande abraço Zenilda Santos um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fico Deus um grande abraço um grande abraço